Doutor Responde, oferecimento Instituto de Radiologia Presidente Prudente, Visar e Hospital de Olhos, sua visão levada a sério, OncoCare, referência no tratamento humanizado do paciente com câncer e Laboratório Masterline, especializado no teste de Covid-19. E olha só outra pergunta aqui, mito ou verdade que o glaucoma pode causar cegueira irreversível? Gostaria de saber mais sobre essa doença. Doutor Cláudio Vieira, oftalmologista, mais uma vez está aqui para participar conosco. Olá, Maíta, boa tarde a todos, mais uma vez aqui para a gente tirar as suas dúvidas. Vamos falar sobre glaucoma. Glaucoma, sim, leva a cegueira. É a segunda maior causa de cegueira no ser humano. A primeira seria o diabetes, a segunda o glaucoma e a terceira a degenação macular relacionada à idade. O glaucoma é conhecido como a doença da pressão, mas na realidade o glaucoma é uma doença do nervo óptico, acompanhada ou não de pressão intraocular aumentada. Pois nós temos pacientes com glaucoma com pressão normal, pressão baixa, vamos dizer assim. Só que a grande maioria apresenta pressão intraocular acima da média ou uma pressão intraocular alta. O glaucoma deve ser prevenido o mais breve possível. Nós temos que parar para pensar em relação à família. Tem o fator genético, raça negra e mulheres. Se você tem história familiar de glaucoma, você é descendente da raça negra. Tem, é mulher, são as causas, são os fatores primordiais para desenvolver o glaucoma. Todo mundo vai ter glaucoma? Não. O glaucoma normalmente é um fator genético, mas pode acontecer o glaucoma causado por doenças, o uso de medicamentos, pode levar, infecções intraoculares pode levar ao glaucoma. Então, o glaucoma leva a cegueira e é irreversível. O que a gente faz, quando a gente diz tratamento, é uma prevenção. Evitar que essa pressão aumente e destrua mais o nervo óptico. Tem tratamento? Sim, mas é preventivo. Podem ser colírios, podem ser cirurgias a laser ou cirurgias com pontos mesmo, mas que reduzam a pressão intraocular do paciente. Primeiro, precisamos descobrir qual é a pressão alva, ou seja, qual é a pressão intraocular que o paciente pode ter sem danificar o nervo óptico e sem alterar o campo visual. Descobrindo essa através dos exames, descobrindo a pressão alva, nós conseguimos controlar essa pressão intraocular com medicamentos ou cirurgia. Obrigado mais uma vez, um abraço. Boa tarde a todos. Obrigada pela participação.